A gente me roubaram todas as coisas A carinha já se logo pode ser E ainda por cima me chuta a ver Primeiro me diz que eres tu Depois me diz que és azar Também me diz que és aicô E agora é na galalá E agora é na galalá Que sente muito com o fer E agora é na galalá Que mora na minha trago Que vive a minha trago Que mora na galalá Que na galalá A drinica te aguarda E agora é na galiga L 위에 ponta L 위에 ponta Come lá pague Ufa Pretorias Tu epitocilos Dada Oh, yeah!